Minha vida me jorou Eu não quero o rock só ter a pior Eu não quero o rock só ter no meu pé Com um coisinho que não tem no meu pé É que vejo a melhor hora de parar Com um coisinho que não tem no meu pé É que vejo o rock só ter para nós Eu não quero o rock só ter no meu pé Tudo em trecho Acabou! Eu vou voltar pra o meu lugar Não esqueceu tudo esse que dá festa Você Tá bom, pai Vai pegar seca quando a safra não é boa Sabe a noite boa, vamos dormir no feijão Lá para a Iba, o Ceará, a nossa lagoa E tem rote que paga, 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 paga Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Só acredito, me ajudem Não manda chuva, não manda chuva männousu Chuvis que . . . Tombácio Como a vexuna derrajeca sabia então cantou Houve lá pra casa, por as que o estrelas me voltou Lá 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 lá, lá 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 lá, lá 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 Foi gracias a Deus, choveu, garoto, arquimão Arquimão Ah, guitarra! Bota pra lascar aí, galera. Oxê, acabou a energia aí. Acabou a energia, pô? Não, não vou durar. Parou! Parou! O meu chevrolet, vamos passear. Aí, eu vou mandar logo esse bloco aqui pra eu esquecer. É isso aí, velho. Não serve pra você, caralho. Você sabe que é uma foda, né, caralho? É... Mandarilha. Você não perdeu uma vez aí. Ô, o Andarilha foi que tom? O primeiro lá. É menor, a outra também. É menor é matuta perreado. Ficou bom isso aí, bicho, pra essa. É, foi. No break, né? Sem querer. E esse bicho fica rindo, velho? Não confia, não. Aí, pegou a sua mania. Tá do nada, meu papo. Que risada do cara. E aí, ele ri no microfone, ele sai na live, sai nas gravações. Agora é Gustavinho. Você pode ser filho do cara, mano. Você pode ser fã do cara. Eu faço aqui, não vai lá no show. Ó, é amor. Tá, eu vou prestar atenção no pai e no filho. Eu quero só ver, mano. E aí, como é que foi pai? É um da garoa, né? É fácil ser medo, né, pai? Menor, né? E o Pitó tá virado na peste aqui. Fala, Pitó. Tô doido pra... Pitó, Pitó é nosso chegado. Pitó é toda a família. Lúcia, Laurinha. Quando o Pitó fizer a festa, tem que levar esse bicho aqui, ó. O Digo. Pra comer um caldo de mocotolá, pra ver se ele vai aguentar. Aí, Pitó. Isso aqui bebe uma cana da peste também. Já usamos medo? Não, levou o Ivan. O Ivan saiu lá. Uma vez foi o Ivan, outra vez foi o Rogério de Sabombeiro, né, Paulo? Não. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ô, Pablo, Pablo. Vamos trocar os arrastapé de tom e depois eu enxergo com as músicas já que a gente toca aqui, tá? Mais forró. Ó, lembra aqueles forró do Zinho também? Que sapato novo. Você toca, né? Dó, dó maior. Tá ligado, né, Dini? Caso. Tem muito forró. Chote. Chote tem que passar, né? Me ensaiar mais um shot também, né? Não, conta 10 para 5. Ó, shot. Shot ou não é que pode fazer aqueles lá? Vai, vai! Que é? Que torre isso aí? Sol maior. Sol, tá. Sol, isso. Aí depois a gente vai pra Ré. E aí a gente faz aquele bloquinho que eu canto lá. Aí é. Eu vou pra gameleira. Não, vamos pra mi. Gameleira vai fazer mi. Eu vou pra gameleira. Eu vou pra gameleira. Eu lá vou namorar. A terra é uma bola passeando pelo mundo parecendo. Vai fazer mi também, né? Que ela não tem aula. Sou pequenininho, um grãozinho de areia. Pra poder se equilibrar. E danço minha vida carregada. Eu tenho esperança que a terra vai girar. Para pi, po, po, que garagatina escapou. Então esse é um bloco que nós é que saiu de shot, tá vendo? Tá ligado essa daí, né? A primeira, a primeira lá do Trinandestino. Tá beleza? Vai pra G1. Vai pra G1, sol maior, né, papo? Vai G1, shot. Aí depois, gameleira. Gameleira. Gameleira é mi, né, papo? Mi. E... É, a terra é uma bola, é bola pelo mundo. Como é que é? Não, é um grãozinho de areia. Não. Volta e meia. É, acho que é volta e meia. Volta e meia. E os arrastapés mi, foi pra mim, né? Pá. Não, essa daí não lembrei, João. Volta e meia, né? Foi pra mi. Foi pra mi, papo. Vamos fazer os arrastapés agora, tá? Ó, cinco horas pra tomar um cafezinho, pra dar tempo do Gustavo e comer um negocinho. Cinco mais cinco. Não, meu, você tem como dar um mi maior? Você tem como dar um mi maior? Tem como, bicho. Tem como, velho? Não, tem como. Se você quiser tocar, se você quiser, tem como, velho. Se não tiver, beleza, mano. O guitarrista aqui... Mas... Não, qual que é a primeira que nós começamos? Nós começamos com... Não, pô, nessa aí não. Não, não? Nós começamos com... É verdade. Fala de música. Quem é rico mora na praia? Nós que trabalha, não tem onde morar. Quem não joga, não me confonde. Nós que entram, não me joga a prata no ar. Ô, meu sonho doente, ô, meu sonho doente. Hoje é tempo de jogo, vai te adorar. Vamos embora, que é vento? Vamos embora, que é vento? Vamos no tapete, me passar e chamar. Você vem, velho? É, velho. É, velho. Vamos embora, que é vento? Vai coisa lenta, me dar. Mano, que é dozinha se arrebenta. E vê que até na hora... Vai! Vai! Aí só fora hein! Pelo penhofe ita�ra só! Isso aqui tá bom demais Isso aqui tá muito mal Isso aqui tá muito mal Isso aqui tá muito mal Olha, tá fora que isso tá Isso aqui tá muito mal Isso aqui tá muito mal Olha quem está, mas quem está dentro da nossa Vou me perder a minha própria, porque o amor Vou me mudar, me lançar, vou usar nesse calor Se a garraga me soltar minha paixão É porque já eu vou, porque eu sou É porque já eu vou, porque eu sou Você viu o grau que dá, é? Ó, quantos elementos amam naquela ave, você viu o grau, é? Quanto os homens deram em vento, toca deitado aí, já Ô, todos caíram, secou no salvo do caramba, parece que ficou bagunça A folha do nome toque, o medo não sobe, não tem o porré, não tem que acabar em sal, já viu? Veneno, meu companheiro, desatado cantador Vem desembarcar no primeiro assunto do meu amor É quando o tempo sacode a cabeleira A rosa toda ferramina, com o olho cego, bagueia É quando o tempo sacode a cabeleira A rosa toda ferramina O olho cego, bagueia É quando o tempo sacode magistrado Música Fiquei mais um bocadinho Ou se você vê que eu choro Vamos passar mais um tempinho Quando eu é tão bom a paz Eu não quero sair mais não Eu vou até gravar a barra E pegaram só o camão Pegaram o sopão 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 Pegaram isso aí E pegaram só o camão Pegaram o sopão 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 E pegaram só o camão Mas isso é coisa de rapaz Senão acaba o gás aqui Tem ele Isso aqui foi um ensaio para a gente tocar domingo lá no Remelexo, a partir das 7 horas da noite. É isso aí pessoal, domingo agora dia 23, lá no Remelexo, Flavinho lembra a coisa de Zé de Jainal, vamos embora. Se cadastra no site para entrar das 20h às 22h, lá no site do Remelexo. Remelexo em Pinheiros, Flavinho, Diego, eu e esse menino aqui. Gustavo Ferreira e o Di Abner Felipe, Oficial 5, cheiro para todo mundo.